412 porra Mano eu sou mais um, eu to nessas ruas e becos comum Agir como qualquer um, correr atrás desse pão pra comer com uma beca de azul Quatro dólares que eu me lembro Pusso o pé na estrada sem medo de pisar tala Perguntou se eu jesse tala Ei, sou um bem-te-mada, vagabão, pau Vos treinar é muito fácil, aqui só fica quem puder No ginásio é só barras, faço couro pra aquecer Vos treinar é muito fácil, aqui só fica quem puder No ginásio é só barras, faço couro pra aquecer Cabre Kiki, morreu aonde? Agora chora Cabre Kiki, morreu aonde? Agora chora Tudo ou nada, esse mamu tá mais pra salu comigo assim Não é nada, estava de passagem, não fosse o mundo Vi que tu, de fachada, vocês brincam com a faca Uma faca, quem não sabe pegar bem a faca São vocês que ficaram no teste de talheres, pega o mal a faca Eu tenho mais pra que tu, causa impacto Se tiveres que vi só um, não te esqueças que eu tenho comigo, tu paga Mente e sujo, um gajo, limpa, só é lissar Mente e suja, aqui só é lissar Vocês não sabiam a quem lhe dar E eu não brinco em pancada a listar Lealdade, verdade e coragem Tenho as três palavras tatuado no peito Vocês querem que eu seja o homem grande Tenho yoga mimoso por dentro Por isso é que eu trago barras todo dia pra aquecer Essa comida tá fria, pus no micro-ondas E eu tento do aquário aquecer Vos treinar é muito fácil, aqui só fica quem puder No ginásio é só barras, faço couro pra aquecer Vos treinar é muito fácil, aqui só fica quem puder No ginásio é só barras, faço couro pra aquecer Cabre Kiki, morreu aonde? Agora chora Cabre Kiki, morreu aonde? Agora chora Caso tu é que pague um fitness, que esta grande faz um fitness Tenho Deus comigo, God bless, por ti sou melhor, não sou whisky, the best Essa vossa chave é falsa, eu trago o ano a cada ano que passa Ainda este ano não passa, antes do esquema, prenda da cara Mano, só está me aquecer, vos treinar é muito fácil, vais ver Ah não, gigante só pra fazer perna, depois pega as balas, vais ver Eu não brinco em serviço, mano, é pesado em serviço, mano Isso não, serviço, mano, não brinca tanto, eu sou um vício, mano Mano, eu sou mais um, eu tô nessas ruas e becos comum Agir como qualquer um, correr atrás desse pão pra comer com uma beca de atum Dei a minha vida nisso, pus o pé na estrada, sem medo de pisar, tá lá Perguntou sujeis e tá lá Esse mais é quem? Vos treinar é muito fácil, fica quem puder No ginásio é só barras, faço couro pra aquecer Vos treinar é muito fácil, fica quem puder No ginásio é só barras, faço couro pra aquecer Cabre Kiki, morreu aonde? Agora chora Cabre Kiki, morreu aonde? Agora chora E aí Cabriquiqui Morreu aonde? Agora é só hora Cabriquiqui Morreu aonde? Agora é só hora Cabriquiqui Quatro chaves gravador Agora é só hora Cabriquiqui Hey Tzambito, Motherfucker Pau Pau Mekir Tzambito